Vamos de filhinha pra pedir desculpa pro Tomazela, porque foi realmente o nome do jogo e cara, que bom vencer. Que bom vencer o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, vence a quarta partida na competição, dá aí um salto na tabela, dá um alívio, né? Ainda tem ali o jogo entre Sampaio Correia e ABC, que pode definir muita coisa, mas que bom, o CSA fora da zona de rebaixamento, dá aí mais um passo para a permanência, tá? Meu povo, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo quase tudo, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? O que é que você achou da partida? Vocês estão bem? A verdade é essa, eu tenho que perguntar isso, vocês estão bem? Porque eu, tirando o que tá ruim, tá tudo ótimo, né? Que bom vencer o torcedor azulino aí, ganhou esse presente de dia dos pais, né? O CSA tem uma vitória gigante e muito importante pra o decorrer da competição, faltam agora dois jogos, duas finais de campeonato contra dois concorrentes diretos. Tá? O CSA agora é o momento de ter muita calma, de assimilar tudo, não tem nada vencido ainda, mas a vitória ajuda em muita coisa. O CSA vence uma equipe que tava ali brigando por G8, fora de casa, né? Um jogo em que não foi um bom jogo do CSA, tá? De longe, eu acho que fazia tempo que eu não vi o CSA fazer um jogo tão ruim assim, fisicamente falando, criativamente falando, o CSA praticamente não criou. O gol do CSA sai num lance, numa falha do Ednei, ex-zagueiro do CSA, né? E o CSA num contra-ataque, acaba numa finalização errada, parece que tinha que tudo dar certo, né? O Thiago finaliza, a bola acaba sobrando pro Robinho, que chuta meio de mau jeito, a bola ainda bate na trave e acaba morrendo ali no fundo do gol. Mas fora isso, né? Fora uma ou outra chance que o CSA teve no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo, fora isso foi um amasso do Tom Bense, tá? Pra quem não assistiu, o Tom Bense, né? Se existisse justiça no futebol, era pra ter saído daqui com uns 3x4 em cima do CSA, né? Verdade tem que ser dita, mas o futebol, ele é feito de competência, né? O que o CSA sofreu contra o Náutico e sofreu em outros jogos, agora foi o Se Eu Fosse Você, né? Quem lembra aquele filme lá do Tony Ramos, né? Glória Pires, né? Que eles invertem aí os papéis. O CSA hoje viveu isso. Foi um CSA que sofreu 90% dos lances do jogo, né? Não teve muitas oportunidades. O goleiro Felipe, que também é ex-CSA, pouco trabalhou, mas o Robinho acaba fazendo aquele gol, cara. E o CSA, a gente também tem que dar os devidos méritos, tá? O CSA foi um time que, sim, como eu já havia previsto, iria receber muitas bolas na área. Em quase todas, ou o Tomazella saiu e foi soberano, né? Ou o Tomazella fez uma grande defesa, ou a defesa, né? A zaga conseguiu tirar, né? O CSA, assim, defensivamente, foi um time que, por mais que tenha feito o seu torcedor sofrer, ali foi uma estratégia defensiva, é bom que se diga, que deu pra entender mais ou menos, né? Por mais que o Tom Benci tenha ido pra cima com tudo, o CSA povoou ali à frente do seu gol. Então, o que é que o Tom Benci tinha que fazer? Bola na área ou chuta de fora da área, né? Coisa que o CSA faz muito pouco. É bom que se diga também, tá? Eu vou tocar nos pontos em que o CSA não foi bem na partida, né? Mas agora vamos focar no ponto positivo. O CSA soube sofrer, tá? Soube não ter a bola. Contou aí numa noite muito inspirada do seu goleiro, que sim, falhou ali num momento, né? Num chute de fora da área ali no primeiro tempo do Emerson, né? O lateral esquerdo. Ele vai encaixar a bola kika antes. Esse kika engana ele, ele não consegue encaixar a bola, né? Acaba soltando, mas aí no segundo momento ele vai pra tirar e acaba sofrendo a falta. Então, foi uma partida em que a gente tem que elogiar demais o goleiro Tomazella. O goleiro ganha jogo, gente. O goleiro ganha jogo. E hoje, por mais que a gente fale que, ah não, o goleiro tal não passa segurança, hoje o Tomazella me passou essa segurança. No momento que chega um lance e ele vai defender, né? A bola, o atacante consegue ganhar a bola no alto. E aí o Tomazella faz uma grande defesa no primeiro tempo. Foi o nome do jogo, né? A gente tem que falar isso. Porque na hora de criticar, e tem que criticar realmente quando merece ser criticado, a gente tá aqui pra criticar. Mas na hora de elogiar, esses três pontos aí, pode colocar muito na conta do Tomazella. Tomazella segurou muito a barra ali atrás, né? E aí contou com a efetividade ali que faltou em jogos passados. Hoje, aconteceu. O CSA volta a vencer depois de aí, o que? Quatro partidas sem vitória, né? Eram duas derrotas, dois empates. E eu já havia falado contra o Náutico. Cara, esse time tem condições de vencer contra o Tom Benz. Bem, em verdade, se a gente for falar a bola jogada, os 90 minutos, eu acho que o CSA não mereceu a todo momento vencer a partida. Como eu já falei lá no início, se tivesse que ter um campeão, era o Tom Benz. Mas a Série C é isso. E quando aconteceu contra o CSA, a gente vinha aqui e falava, você tem que chegar lá e você tem que machucar. Você tem que ser efetivo. Foi isso que o CSA fez. Soube sofrer. O Zapping ainda me deu uma travadinha no final ali, que eu não consegui assistir o final do jogo. Mas tá tudo certo. O CSA vence a partida. E agora dá um alívio. Amanhã a gente vem falar de tabela, de tudo, né? Ainda tem o jogo, como eu já disse, ABC e Sampaio, que é bom ficar de olho. O CSA pode ter aí uma gordura maior pra o Sampaio Correia, né? O resultado ideal talvez fosse o empate. Talvez, mas enfim. Aí é papo pra amanhã. Agora é focar na vitória do CSA. E cara, como é bom vencer. Como é bom vencer. Como é bom vencer. O Centro Esportivo Alagoano vence a quarta partida contra a equipe do Tom Benci. Uma vitória gigante. E fica a um passo da permanência. Nesse momento, é agora ter cabeça. Saber o que vai fazer. Ter uma boa estratégia. Só depende de você. Tá aí a uma vitória da permanência. Então, que dê tudo certo. E amanhã a gente vem conversar um pouco mais sobre isso. Tá certo? Meu povo, fisicamente o CSA também sofreu muito. Eu não sei se por conta do desgaste da viagem. Mas isso, como eu já falei, né? Eu tô lembrando aqui as coisas. Mas eu acho que deu pra explicar muito bem o que foi a partida. De novo, que vitória gigante do CSA. E mostra que se continuar desse jeito. O CSA sendo efetivo, fazendo o seu resultado. Tem tudo pra continuar na Série C do ano que vem e não ser rebaixado. Tranquilo, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Meu povo, feliz Dia dos Pais. E até amanhã que agora eu vou relaxar um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.